Se não pular esse, não pula nenhum A polícia Pegam Vou embora, vou embora tem como Não deixei ele ir Menor abandonado Está preso O que foi? O que você quer? Olha a carinha do Wagner Vai para o lado? Vou deixar para a próxima É que vocês me ligam Se aparecer alguém Não estou delinquente nesse nível Eu não estou bem É para pular Mas Muito doido Vocês me ligam aí Olha Isto é um dos aqui Bem antigo Eita porra Uma vela ali Eita porra Eita porra Você de perto Eita porra Eita porra Algum espírito no local Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga seu nome Algum espírito no local Algum espírito no local Algum espírito no local Jogo relaxado Caraca Pesado Pesado hein tio Pesado 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá. 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 Cagado de medo Não tem medo não, maluco Esse medo não entrava, né? Não tem medo de viver, irmão O meu espírito no local Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga seu nome Algum espírito no local? Algum espírito no local? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga seu nome Tá brincando Quem tá brincando, maluco? Só as cavas Tchau E aí vocês vão entrar? Abre esse portão Abre esse portão Segura aí, né? Segura aí Abre esse portão Deu pra ver aí? Deu, hein? Tá sorrando Abre esse portão Abre esse portão Abre esse portão Missão concluída Vamos embora Missão concluída Nossa, eu quase fui pro chão agora Um salão Credo de dica Você viu? Falei, gostou não Boa vaga, né? Falei, gostou não Falei, gostou não Falei, gostou não Tchau Tchau Muitas Associações